E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí vai depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Pra quem não me conhece, o meu nome é André Ednei, sou artista orientador de mangá pela Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre linhas de ação. Então, sem mais demora, vamos pra aula! Então pessoal, na aula passada eu falei sobre poses dinâmicas e não tem como a gente falar sobre poses dinâmicas sem mencionar a linha de ação. A linha de ação é muito utilizada pra gente fazer uma quadrinização, uma ilustração ou principalmente numa animação. Porque o personagem não vai estar com aquele movimento engessado, duro não parecendo estar executando aquela ação. E usando a linha de ação, esse personagem vai mostrar o movimento que ele está fazendo e vai parecer que ele está fazendo realmente aquilo. Um exemplo é se eu for desenhar um cara dando um soco, ele vai estar com o movimento da coluna e o movimento saindo da coluna, indo pro braço e atingindo o objeto que ele quer. Se é um objeto inanimado ou animado. Como se fosse um outro personagem. Se ele fosse dar um soco no outro personagem, esse personagem também sentiria esse movimento e fluiria com ele. Indo também com o movimento de coluna indo pra trás, o corpo dele indo pra trás. E tudo isso aí seria uma cena fluida. Ou em coisas mais simples. Quando nós vamos ver o personagem caminhando, saltando, aterrissando com esse salto em algum canto, arremessando um objeto ou pegando um objeto, ele vai ter toda essa linha de movimento. E pra dar exemplos sobre linhas de movimento, eu fiz alguns desenhos aqui, uns esboços e com esses esboços nós vamos entender o que vem a ser essa linha de movimento. Nesse esboço aqui, o personagem ele está caminhando. E a linha de movimento que eu fiz de vermelho aqui, mostra que tem o movimento da coluna e a perna. Então esse movimento ele está dando esse passo pra frente, que ele vai pisar no chão e juntamente com a coluna. Então todo esse movimento que ele está fazendo de caminhar, que ele movimenta os braços e as pernas e a perna indo em direção ao solo, e ele vai pisar e vai continuar esse movimento, então ele vai estar fluido. E essa linha aqui vai ser a linha de ação desse movimento. Então fica muito mais fácil quando você vai esboçar algum desenho. Então você tem uma intenção, você pensa aqui, vou fazer o personagem correndo, pulando, saltando, parado e fazendo algum movimento com a parte de cima do tronco. Aí fazendo essa linha de ação fica muito mais fácil de fazer o esboço como um todo, porque esse movimento desse personagem vai ficar mais fluido. Nesse aqui, ou ele pode se preparar pra receber um impacto, ou ele pode se preparar pra dar algum soco. Aqui, a linha de ação dele vem desde o braço, passa pra coluna e vai até a perna. Então ele pode estar se preparando pra se defender, ele tá se preparando pra se defender, então toda a coluna dele já tá no movimento, a perna, os braços, então tudo isso ele tá fluindo. Então fazendo essa linha de movimento na hora de esboçar, o personagem, por completo, ele vai estar fluindo no movimento. Então fica muito mais prático de fazer os esboços. Uma outra aqui, eu fiz ele correndo, olhando pra uma direção, então você vê coluna, cabeça, coluna, a perna dele toda, junta em um único movimento. Então, fazendo toda essa linha de ação na hora de esboçar o personagem, fica muito mais prático de fazer esse movimento, esse movimento ser fluido, e quem estiver observando o desenho, ele vai entender que tá tendo esse movimento, e o movimento vai parecer tão travado. Então fica mais fácil de esboçar usando essa técnica. Agora, pra fazer isso, vocês, um método bem simples, e que vai ajudar bastante vocês, não é com o desenho, porque com o desenho já vai estar com traços, já vai estar ter tudo isso que a gente tá imaginando e fazer, o artista já tem feito, você vai só replicar o que ele fez. Então, um bom exercício pra fazer linhas de ação, procura bastante referência visual fotográfica. Então, pessoas caminhando, correndo, saltando, aplicando algum movimento, golpe, não importa o que seja, busque bastante fotos dos mais variados movimentos, e, antes de esboçar, você pode pegar uma caneta, um lápis, e marcar o lugar onde você enxerga essa linha de ação, onde tá tendo esse movimento. E após ter feito isso, pega essa foto e tenta esboçar. De uma maneira bem simples, a gente não precisa de olho na esboca, cabelo, vestimento, porque não vai ser aula de desenhar as roupas. Então, é somente o movimento, pra ver que, como é uma pessoa, ela tá fazendo um movimento, tem que ser fluido. Então, você faz esse esboço, desenha esse esboço, e, de antemão, já faz a linha de ação. E, fazendo isso, fica muito mais prático de esboçar, e você vai começar entendendo que qualquer ação que você vai querer desenhar, não vai sair fazendo numa pose que você já tá, mentalmente, já fez ela várias vezes, vai repetir essa pose, e vai ficar uma coisa dura, não vai ter uma coisa fluida. Então, você pegando essas referências fotográficas de pessoas em poses cotidianas, fica muito mais prático de desenhar, esboçar, e ele não vai ser uma coisa artificial, como se fosse um boneco travado, vai ser uma coisa mais fluida. E, fazendo esse exercício, sempre repetindo, pegando poses, não só de um personagem, de várias pessoas, em poses diferentes, ou até juntas, ou em ações, ou em golpes, numa arte marcial, ou em... numa... numa rua, com várias pessoas, pedestres indo, vindo, pessoas sentadas, pessoas correndo, pessoas de bicicleta, é só um esboço bem grosseiro, não precisa ser aquela... aquela coisa bem... esboçada, com todas as proporções corretas, não. Tenta esboçar, só pra entender essa linha de ação, e ficar habituado com ela, porque, às vezes a gente fala pro aluno, esboça, pega, marca a linha de ação, aí ele fica meio, ah não, eu faço do meu jeito. não, tenta, tenta enxergar essa linha de ação, começa a usar nos seus trabalhos, começa a desenhar, é... essa linha de ação, pra que fique uma coisa mais natural, tanto nos esboços, e... tanto na hora de estudo, de movimento, é... não fique restrito, só aqueles poses que... genéricas, que todo mundo usa, começa a estudar, as pessoas ao seu redor, começa a observá-las, e começa a treinar essa linha de ação. E a dica de hoje era essa, tá bom, gente? Espero ter ajudado de alguma forma, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, e nos encontramos nas próximas aulas, tá bom, gente? Muitíssimo obrigado, e até! e... 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 Obrigado.